Pra que, pra que, pra que Que foi abrir um áudio perna no rolê Que foi abrir um áudio perna no rolê Prostituto vagabundo Não vale nada Se ligar e ser chamada recusada Você é na rua, eu e casa Até na cara, não sabe nada Não há meia, outra vez te haga É que na guerra não passa Já acordada na cama pelada A noite e barata Esperando um branco pegar na cama É que na guerra não passa Já acordada na cama pelada A noite e barata Esperando um branco pegar na cama Não dormida e vai chegando Vai Tapa, 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 barata Tapa, 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 barata Tapa, 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 barata Machuca, machuca Oh bebê, tô de novo Tapa, 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 barata Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Não dormida e vai chegando Tapa, 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 barata Tapa, tapa, tapa Tapa, tapa, tapa Tapa, 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 t A galera pega um gritão!